A população chamou e a paraíso chegou. Desta vez estamos no bairro Dom Expedito para averiguar uma situação que está incomodando a população, o asfalto. Moradores das ruas Roma e professor José Olimar Carneiro convivem em meio a poças de lama. Segundo relatos, o SAAI realizou obras no local, prometeu voltar para consertar o asfalto, mas não retornou. Está com mais de um mês que havia aqui já, para tirar, ajeitar, ajeitar um dia, mas voltou, está do mesmo jeito de novo, porque sabe o que pode fazer para ajeitar isso aqui, que é a gente colabar só a rua aqui. Então é que a gente pode acidentar aqui e cair aqui nessa lama. Quando chove, alaga e acumula água contaminada, o que facilita a proliferação de mosquitos e ainda preocupa muito quem mora aqui perto. Prefeito de Sobral, nós também somos gente aqui no Navaje Grande. Vamos olhar para nós, não olha só para as praças não, olha para nós aqui do bairro, nós estamos presos nas nossas ruas aqui, é o bairro todinho, é todo esburacado. Você fez uma creche ali, mas só pavimentou, só lá, só a rua lá, um pedacinho para lá em frente à creche. E nós aqui estamos aonde? Nós aqui estamos aonde, prefeito? Vamos se garantir, meu patrão. Nós demos nosso voto para você, você é considerado aqui em Sobral, mas vamos olhar para o bairro do Expedito. As pessoas que é para fazer as coisas por nós aqui não estão fazendo, aí tem que vir a TV Paraíso para ajudar nós, só eles para ajudar nós mesmos. Se inscreva no canal.